O que é o presidente? Sim, é hoje, como está o meu amigo? Como está, tudo bem? Tudo bem. Presidente, ligaram para mim, pedi-me fruta para logo à noite. Posso levar a fruta à vontade? Não é preciso que já foi mandada. Não, não é isso. É para dormir. Mas quem vendeu? O homem que vai estar com cinco de tarde. Ah, mas estava o JP? Sim, cara. Ele ligou para mim a pedir-me roçar-te logo à noite. Ah, sim, sim. Diga que sim, senhora. Mas eu já lhe disse a ele se ele queria café com leite, muito escuro, claro. E eu disse a ele, e qual é o teu número de habitação social? E ele disse, opa, quando chegar eu digo-te depois direitinho. Ok, ok. Está a dizer, é que isto não sempre para o mesmo é... Não, não, diga. Como é que a ver... Não há problema, eu trato-te tudo. Só estou a dar acreditamento. Ok, ok, ok. Só estou a dar acreditamento ao Presidente, senão isso fica... É que eu estou sempre a dispor, a dispor também não há necessidade. Não, 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 não. Diga que há alguma coisa. Não, não é... É só chamada de fruta. Está bem. Está, Presidente? Ok. Ok. Olhe, mas se eu sempre puder passar no hotel, a gente falava pessoalmente. Está bem. E eu agora estou no Dom Manuel, vou almoçar no Dom Manuel. É uma hora, lá para as quatro... Se eu ser às quatro horas puder passar no hotel, a palavra... Só, só, olha, eu vou lhe dizer, eu só vou poder estar lá à volta das cinco. Eu vou lhe dizer porquê. Sabe? Porque é, Presidente, porque o João joga, hoje é um jogo, é o segundo contra o terceiro. O segundo contra o terceiro, é do Nacional e eu também queria ver este jogo. Ok, há cinco horas. Óbvio, mas não sei, está tudo bem, está tudo bem, só que eu também, senão, de onde se tira, não se mete... Óbvio, Senhora Rujo, devo me fazer uma pergunta de quatro. Então, eu... Há cinco e meia... Ó, Presidente, eu cinco horas estou lá no hotel, está bem? Está combinado. Está, está, está. Está logo. Sou? Ser Arrujo. Como está no meio? Olá, Sr. Arrujo, eu já estou nas Antas. Está bem, Sr. Presidente. Portanto, o meu amigo, quando chegar, por favor, sobe lá acima. Está bem, Sr. Presidente. Antas, estádio. Exato, ok. Está, exato, exato. Obrigado. Estou? Ser Arrujo. Exato, estou a chegar. Ah, porque depois você já não pode falar com ele. Não. Não, eu já falei que tinha a falar. Não sei que falou tudo. Ah, está bem, está bem, está. Está, 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 está. Estou aqui três delas aqui. Estou aqui três delas. Você não tem como arranjar esses três delas, Sr. Ora, hoje, eu só tenho a hipótese de arranjar três bilhetes. Onde eu pago? Opa, que é das tribunas de sócios que são 25 contos cada uma. Opa, mas depois fazemos, é daquela sonde que falámos, não é? É, é. Opa, depois, quando meter a fatura, a fatura das outras despesas de restaurante, mete isso. Está bem, Dr. Percebe? É melhor assim. Mas é melhor assim. É? Vá ao décimo quarto andar, hein? Hã? Ao décimo quarto andar, fala com a Manela Cunha. Manela Cunha? Manela Cunha. Eu dou-lhe a indicação que o Araújo vai lá buscar isso às três horas. Ou às duas e meia. Está bem? Está acertado. Tchau. Até logo então. Tchau.